Um abraço para você que nos acompanha pela TV Centro-Sul, canal 177 da Brisa Net e também pelo Iguadu.net. Meus amigos, vocês estão vendo aí as imagens desses alunos jovens aqui da cidade de Iguadu que estão participando de um evento aqui na Unifique. Eles representam na rede de ensino estadual o que existe de melhor em matemática. São os 80 melhores alunos de matemática aqui, é o que me confirma daqui a alguns instantes nossos representantes aqui aí, toda a Crédito 16. E estamos aqui também ao lado do nosso amigo Ivo, que pertence também aqui à Unifique. O que é que eles vieram fazer aqui na Unifique? Um abraço para a Sandra, um abraço para também o Ednando, como sempre, tem sempre, estão dando passo à frente à Unifique, seja o melhor, seja o Unifique. Vieram aqui porque a Unifique está oferecendo um aulão. Eles estão sendo preparados para uma prova que vai ser exatamente as Olimpíadas Brasileiras de Matemática das escolas de ensino público, isso mesmo, né? É o BMEP. E esses alunos estão passando por um aulão, estão sendo preparados para poder enfrentar essa prova que acontece nesse mês de setembro. Para falar em nome da Unifique, estamos aqui ao lado do nosso amigo aqui, o Ivo. Ivo, que é um dos coordenadores aqui da Unifique. E que aulão é esse aqui, né, Ivo? Que movimentou aqui a Unifique pela parte da manhã. E a gente percebe que tudo foi preparado com muito carinho, com muita atenção. E o aulão é um sucesso, graças a Deus. Olá, essa TV que é sucesso no Centro-Sul, em toda a região e no Ceará. Bem, a Unifique, ela cedia hoje um aulão para preparar os alunos com respeito à Olimpíada de Matemática. Nós contratamos professores mestres em Matemática e também abrimos as nossas instalações para que houvesse essa aula preparatória e esses alunos pudessem também conhecer as nossas instalações. Porque a Olimpíada de Matemática é um fomento à pesquisa e à continuidade da educação para esses alunos. Como eles estão no terceiro ano, é interessante também fomentar neles a ideia de ingressar no ensino superior. Então a gente, além de ofertar a aula, como estratégia, mostramos também os nossos cursos. Direito, farmácia, pedagogia, educação física, fisioterapia e nutrição. Acabamos de receber a nossa nova portaria de nutrição. Então, além de ofertar esse aulão de matemática preparatória para a Olimpíada, nós também estamos mostrando as nossas instalações e também fazendo uma espécie de amostra dos nossos cursos, no sentido de conscientizar esses alunos a escolher um dos nossos cursos e escolher ser Unifique, porque é a faculdade feita para você. Mas a Unifique sempre dando o passo à frente, né? Preparando também, pensando no futuro, mas dando todo apoio para essa juventude aqui poder enfrentar uma prova tão difícil que é nacional. Exatamente. Isso está entre as nossas ações de cunho social, porque a Unifique se preocupa com essa garotada, não é, da educação pública. E é interessante que eles sejam preparados, porque para esses alunos é muito importante participar dessas Olimpíadas e obter uma boa classificação. E não tem boa classificação se não houver uma excelente preparação, não é isso? Aqui é o professor Ivo aqui, ele que é coordenador aqui da Unifique, falando aqui no nome da Unifique. Vou passar agora para o meu amigo aqui, o Ayrton Bezerra, ele que é um dos articuladores da Crédito 16. Ayrton, obrigado aqui pela atenção conosco na TV Centro do Sul, canal 77 da Brisa Net. A importância, né, que a Crédito 16 observa de uma ação como essa aqui da Unifique. Muito obrigado pela atenção. Alô, Alex, obrigado. A gente tem aqui que agradecer à Unifique pela parceria de preparar os nossos alunos das escolas públicas de Iguatú para chegar no dia 28 de setembro, um sábado à tarde, a partir das 14h30, preparados para a segunda fase da UPMEP. A Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas vai acontecer a sua segunda fase. A primeira fase foi a nível escolar, no qual os alunos houve uma competição interna dentro da escola. Na segunda fase, é uma fase de competição nacional. Os principais alunos, os melhores alunos das escolas públicas em matemática vão estar competindo em todo o Brasil no dia 28 de setembro. No caso, são esses alunos que estão aqui agora, eles passaram por uma primeira etapa, né, que é a etapa interna entre as escolas, seria isso? Uma etapa interna, no qual o aluno vai competir dentro da escola. 5% dos alunos, os melhores alunos de cada escola, são classificados para a segunda fase. A segunda fase é uma fase nacional, onde os alunos vão competir com todas as escolas públicas de todo o Brasil. E agora, nessa segunda etapa, acontece aqui o qual dia? No dia 28 de setembro, a partir das 14h30. A região aqui já tem um histórico, né, de bons alunos que passaram aqui, muito bem nessa etapa da Olimpíada Brasileira de Matemática. Já, a CREA 16 tem um histórico muito satisfatório. No ano de 2018, nós tivemos alunos medalhistas de ouro, prata e bronze. Então, é nessa perspectiva de ampliar esse ganho de medalhas, esses alunos mais preparados, que nós procuramos instituições parceiras para que possam melhor preparar os alunos, para que a quantidade de medalhas venham melhor, que os alunos tenham um desempenho melhor. Eles cheguem preparados. Alex, a gente tem que encarar a Olimpíada de Matemática, assim como a Olimpíada Esportiva. O atleta, ele passa durante todo o ano, durante todo um tempo, se preparando para aquela competição. A Olimpíada de Matemática não é diferente. O aluno passa durante toda a sua vida escolar, e agora, nessa etapa decisiva, ele precisa daquela preparação um quê a mais. E isso a gente está procurando na Unifique, uma instituição parceira da CREA 16, para que o aluno chegue ali, preparado para um dia 28, ele ser um aluno medalhista. Toda sorte do mundo para os nossos alunos aqui de Iguatu, e toda a região do Centro-Sul também. Também. Aqui é uma ação que a gente está fazendo para os alunos de Iguatu, mas, assim, que é um projeto piloto, procurando na parceria dessas instituições de ensino superior. Dando êxito, com certeza, porque a gente está avaliando de forma muito positiva, no próximo ano, a gente pretende fazer com todas as escolas da nossa regional. Obrigado aqui ao Ayrton Bezerra, ele que representa aqui a CREA 16. Obrigado aqui também ao nosso amigo Ivo Lavori, que é coordenador aqui da Unifique. Para finalizar essa nossa passagem aqui, como sempre, maravilhosa pela Unifique, estamos aqui ao lado da nossa Sandra Belchior. Ela que é a diretora aqui da Unifique. Sandra, prazer imenso falar com você mais uma vez. Guiação maravilhosa. Você abriu as portas aqui para essa juventude aqui da Unifique, e dando oportunidade de capacitar, preparar para um momento tão importante para essa juventude, que é essa Olimpíada Brasileira de Matemática. De onde é que vê essa sua iniciativa, e do Ednando também, prazer mais uma vez, parabéns. Olá Alex, olá pessoal da TV Centro-Sul, 177, todos os ouvintes aqui do programa do Alex. Muito obrigada mais uma vez por essa assistência, por essa cobertura social. Então, a FIC como uma faculdade sócio e ambientalmente correta, promovemos essa ação junto com a CREA 16, que foi em parceria com essa OBMEP. Então, pra gente é uma honra abrir as portas pra essa juventude, e pra dizer que aqui tem um futuro bem melhor, o planeta Unifique. Então, sejam bem-vindos a todos, aqui nessa Olimpíada, aqui pela manhã, nessa participação, com os melhores professores aqui do Centro-Sul, da área de Matemática, aqui contratado pela Unifique, pra manter esse padrão. Toda a equipe Unifique, toda a família, recebe braços abertos. Então, tá aí a juventude do Centro-Sul, os jovens promissores, os futuros aqui do nosso país. Novidade da Unifique. Além dessa ação, eu sei que eu fiz uma reportagem do nosso grande Ednando em Brasília, e toda vez que eu vejo o Ednando em Brasília, vem com alguma novidade. O que é que a Unifique vai anunciar nesse exato momento oficialmente para todo Iguatú e região do Centro-Sul? Olá, menino, que maravilha! Pois é, hoje amanhecemos com a família maior. Hoje nasceu o mais novo curso da Unifique, com a portaria 407, de 2 de setembro de 2019, que é o curso de bacharel em nutrição. Então, você que estava esperando, na expectativa, pode vir fazer sua inscrição, que vamos abrir agora para este período, este novo curso de nutrição. É muita alegria, Alex, muito obrigada por compartilhar com a gente esse momento de festa, momento festivo. Então, estamos comemorando com esses jovens aqui para dizer que chegou o curso de nutrição na Unifique, no Centro-Sul, para você. Então, a Unifique, a melhor faculdade, sou suspeita, né? Com os melhores professores, para os melhores alunos. Sejam bem-vindos e vem ser fico e você também. Obrigado a você, Sandra, mais uma vez. Então, nutrição, meu amigo, agora aqui, carimbado pelo MEC, aqui pela Unifique. Então, seja o melhor, seja o Unifique. Obrigado, Sandra. Aqui é o Iguatú.net, aqui é a TV Centro-Sul, aqui, meu amigo, você tem mais informação para formar a sua opinião. Forte abraço! TV Centro-Sul, esta é da nossa região.